Mãe Mãe, a sua presença só me deixa forte Você sempre foi meu maior suporte Você me dá paz e alegria Mãe, eu sei que cresci e o mundo me levou Mas tudo aquilo que me ensinou Juro que jamais eu esqueci Mãe, o nosso remédio pra curar a dor O seu nome representa amor É o meu abrigo desde que nasci Mãe, eu te agradeço agora Pois eu sei que a senhora Foi quem sofreu por mim Mãe, te digo obrigado Por você ter me criado E pra você eu canto assim Mãe, palavra de Deus Santa para os filhos seus Que pena que ela vai embora No céu já chega cantando Ao lado de Deus cuidando Dos filhos a toda hora Mãe, perto de você me sinto uma criança Deve ser lembrança de minha infância Onde eu cresci junto aos meus irmãos Mãe, um anjo de Deus aqui na terra Sempre nos corrige quando a gente erra Deixa eu ser menino em suas mãos Mãe, palavra de Deus que nos dá conforto O seu colo sempre foi meu porto Sua voz me acalma o coração Mãe, uma heroína e vigilante Ela não descansa um só instante De joelho sempre em oração Mãe, eu te agradeço agora Pois eu sei que a senhora Foi quem sofreu por mim Mãe, te digo obrigado Por você ter me criado E pra você eu canto assim Mãe, palavra de Deus Santa para os filhos seus Que pena que ela vai embora No céu já chega cantando Ao lado de Deus cuidando Dos filhos a toda hora Mãe, palavra de Deus Que pena que ela vai embora Mãe, palavra de Deus Que pena que ela vai embora